Música Esse é um fim de tarde inesquecível. Um dia daqueles que o pescador não quer que acabe nunca. Ah, só felicidade, não? E o motivo de tanta alegria é fácil de explicar. O maior peixe das nossas vidas, provavelmente. Um gigante para mais de metro. Para ser mais preciso, 1 metro e 42 centímetros. Tá gravado e tem foto, tem tudo, rapaz. Mas que história é essa? Olha o tamanho desse peixe. Hoje nós vamos contar a história deste jaú, que pesa mais ou menos uns 60 quilos e apareceu aqui no Rio Pardo, no interior de São Paulo. Um peixe desse porte tem aproximadamente 20 anos. Nós vamos contar a história desses pescadores. Música Logo de cara dá para perceber que esse trio torce para o Atlético Mineiro. E esses mineiros de Varginha viajaram quase 400 quilômetros até Jaborandi para pescar. Que o Jordan, o pai dele, que também se chama Jordan, e o tio dele, o Calúcio, nem imaginavam, é que eles iriam virar notícia e até dar entrevista para o jornal. Ficou pesada assim a vara. O que você pensou? Eu pensei que era um enrosco em pedra, isso é no fundo. O assunto se espalhou. Bonito, jaú. Até porque essa espécie, o jaú, fazia tempo que ninguém via por aqui. Que peixe pega aqui? Aqui pega curimba, piapara, acucaranha. E jaú? Jaú não. Nem o Cristiano, que é um guia de pesca experiente e estava junto, acreditou. Agora, todo mundo quer saber, onde estava esse peixe? A gente está para a pousada, nós pegamos ele ali, ó. Aí tem um detalhe, o nome da pousada era Pousada do Jaú, mas fazia quase 10 anos que ninguém pegava o jaú por aqui. Tanto é que o nome da pousada mudou para a Pousada do Dourado. O pessoal está me perguntando como que eu faço, eu mudo o nome da pousada para a Pousada do Jaú, igual era antigamente. E o garoto que já tinha fisgado um jurupecém, uma piapara, estava atrás do dourado. E aconteceu de entrar esse peixe. E até a tralha que eles estavam usando era uma tralha leve, um anzol de dourado. E esse peixe, ele foi tirar ele mais de 500 metros para baixo, quase meia hora de briga. Toda a ação foi gravada. No começo, a incerteza sobre a espécie. Ou é um gigante de um pintado, ou é um jaú, gente. Foi o Jordan que fisgou o peixe, mas foi o pai que tirou o jaú. Aí, doutor, o que nós temos aí? Tem uma pilastra ali embaixo. Pai, o trem está forte aqui. Menino. Olha a ponta da vara. Os braços estão tremendo aí. Fui bastante. Minha nossa senhora, deixa eu não tirar isso. Foi para baixo ou para baixo? Vai no bico, vai no bico do barco, doutor. Vai no bico, vai no bico. Estou virando o barco, vai no bico. Você vai esconder lá dentro do barco, dois jaú mesmo. Oi. Borboia dele. Nossa senhora. Mete o braço, mete o braço, mete o braço. Eu estou tremendo aqui. Olá. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Nossa senhora. Vamos. Vai ter que vir dois barcos aqui. Aprende. Aê. Jáú, olha o tamanho dele, mano. Como nós vamos tirar esse trem d'água? Não, eu vou tentar jogar para dentro. Nunca vi um trem desse na minha vida. Vai, Gilmar. Vai, Gilmar. Ajuda nós aqui, índio. Vem cá. Nunca vi um trem desse tamanho na minha vida. Rapaz, essa briga vai longe. Ai, minha nossa senhora. Rapaz, é grande, Marcos. É grande. Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Pegou? Não, não dá, não dá. O que é isso? Não dá. Tem que pegar um de cada lado. Tem que pegar um de cada lado. Tem que parar com o vídeo. Depois de muito trabalho, os pescadores conseguiram tirar o jáú. Esse menino que pegou, ó, ele que pisgou, ó, esse menininho. O peixe era maior que o pescador. Difícil foi segurar para fazer a foto. Não pode entrar, não pode entrar. Não dá mais. O Jordan descobriu que o jáú é um peixe de couro que costuma ficar na parte mais funda do rio e que a espécie é uma grande migradora. O dourado e o jáú são peixes que migram muito agora nessa época da piracena. O jáú mesmo vai andar aí 300, 500, até 800 quilômetros para poder desovar. Apesar de todo o histórico de ocupação da bacia ali do Rio Grande, com construção de barragens e tudo mais, que afetam demais essas espécies migradoras, esses bichos estão resistindo. O Rio Pardo tem nos surpreendido, né, mais recentemente com o surgimento de espécies e de indivíduos dessas espécies de tamanhos muito grandes. Então, isso está mostrando que já Borandi, Barretos, enfim, aquele trecho do Rio Pardo ali e a fossa do Rio Pardo no Rio Grande, a gente tem um trecho grande de corredeiras, de pedrais, de poços, que formam um mosaico de paisagens que, em função de não termos barragens ali, tem aparentemente servido como refúgio para essas espécies. Um peixe desse porte é importante para a ciência e por isso vai ser rastreado. Aqui, Jorge, é um projeto nosso, nós vamos taguear o peixe, nós vamos colocar uma tag nele e ele vai ser monitorado, vamos supor, se um outro pescador chegar a pegar esse jáú novamente e ele tiver com uma tag, lá na tag tem um número de celular para você ligar e avisar. onde foi pego esse peixe? Nós vamos conseguir saber onde esse peixe está, onde ele andou, que rio que ele percorreu. Um peixe desse, com esse tamanho, tem um potencial reprodutivo enorme de gerar centenas, às vezes milhares de descendentes. Um animal desse, hoje, é quase um rinoceronte branco, de tão raro que ficou. Então, manter um bicho desse na água, sem dúvida nenhuma, promove um benefício para muita gente. No fim da tarde, com a orientação de um grupo de pesquisa da Unesp, os pescadores coletaram amostras do peixe. O peixe está guiado, marcado. Uma última foto do grande troféu. Chegou a hora de devolver esse gigante para a vida. Vai com Deus, cara. Vai continuar a sua trajetória. Ai, meu pai do céu. Show de bola, valeu. O que não faltam são motivos para comemorar. O jovenzinho lá, o Jordan, né? Primeira pescaria da vida dele, né? É uma coisa que ele nunca vai esquecer e o pai também não, né, cara? Guardar as lembranças na caixinha da memória. Valeu a pescada? Merece. O que esses mineiros nem imaginavam é que essa seria uma pescaria daquelas, para nunca mais se esquecer. Aí, ó, pescador da terra da gente. Merece. Merece.